Salve aí galera, empresa está fácil, mais uma oportunidade aqui de estar fazendo um vídeo aí para vocês, esclarecendo uma dúvida aí a respeito de um vídeo aí da gente, que a gente fez da Saveiro, né, e na Saveiro não tinha como a gente estar mostrando essa opção, porque, né, obviamente a Saveiro não tem abertura de porta-malas, então, está dando a oportunidade aqui para a gente estar fazendo esse vídeo, é, o que está acontecendo? Já tive aí, é, uns três dúvidas aí, né, no vídeo que a gente fez na Saveiro G6, com esse novo sistema aí, é, para instalação de alarme, que não precisa do, do resistor, né, vem com esse fio branco, você já liga ele, juntamente com o verde e preto, no pino 36 do módulo original, e, se teria como também, está colocando o auxiliar para abrir porta-malas, bom, então, a gente vai mostrar aqui, que é possível sim, né, eu comentei lá no vídeo que era possível, eles, né, é, a pessoa vendo, vai ficar bem mais fácil de entender, então, tem como sim, porque, abertura, dos vidros, né, nessa situação, ligando o fio branco, junto ao fio verde e preto, no pino 36, você vai abrir o vidro, no auxiliar 2, do alarme aqui, ó, cadeado trancado, lembrando sempre que, tem que ativar a função Volkswagen, né, no manual aqui é bem claro, é, até o décimo primeiro bip, e, depois que soltar, você vai dar mais 3 toques na chave master, não pode esquecer disso, para ativar a função Gol G6, então, feito isso, a abertura dos vidros, vai ficar no cadeadinho aberto, e não o asteristo, e o asteristo, você pode ligar ao pino 34, né, caso o módulo original tenha, pino 34, fio marrom e vermelho, tá ligado aqui, ó, o fio cinza, auxiliar do alarme, a gente vai abrir o porta-malas pelo auxiliar, então, aqui eu já deixei instalado, eu não vou mostrar, né, obviamente, mais a instalação, que a gente já tem aí os 3 vídeos da instalação, então, a instalação normal, o esquema eu vou deixar aí, também nesse vídeo, né, e só mostrando que tem como sim, habilitar a função para baixar os vidros, e abrir o porta-malas, caso o carro tenha essa opção, então, ó, eu retirei aqui o parafuso do interruptor de portas, que a gente está com a porta aberta, se você for fazer, faça o teste com a porta fechada, né, então, ó, está trancando, vidros abertos, vamos trancar o carro, vai trancar as portas, sobe os dois vidros, agora, eu vou destrancar o carro, destrancou as portas, vou baixar os vidros, vou dar mais um pulso na seta, e baixo os vidros, e aqui, vou ligar a chave aqui para não reativar, ó, lá no porta-malas, vou mostrar a vocês que eu vou abrir o porta-malas, pelo auxiliar do controle, aqui, ó, aí, porta-malas fechado, aperta e pressiona, aí, aberto o porta-malas, correto? Ó, porta-malas fechado, aperta o asterisco, porta-malas aberto, então, é sempre bom mostrar o vídeo, para que não haja dúvidas, né, que a gente, né, mencionou que tem como, está aí mostrado aí para vocês, né, fechamento de vidros, abertura de vidros e abertura de porta-malas pelo auxiliar, então, está a dica aí, galera, Gol G6, né, Voyage também, se tiver a opção, dá para abrir os vidros no auxiliar, e porta-malas também, beleza? Qualquer dúvida aí, vocês deixem aí no comentário, mostrando assim, fica, né, mais fácil, lembrando sempre, que, né, tem que ser aí, ó, os modelos também, vou deixar na descrição, né, que tenha a numeração aí, de, o código de barra, já do modelo, mais, mais atual aí, beleza? Um, um forte abraço aí a todos, para você que curte nossos vídeos aí, muito obrigado, e até o próximo vídeo aí, valeu!